Fala galera, seja bem-vindo ao canal Rentabilização. Se você não me conhece, meu nome é Jordão Félix, eu sou empreendedor digital e copyright. E neste vídeo eu vou te ensinar detalhadamente, mostrando na tela do meu computador, clique a clique, passo a passo, como vender no YouTube. Como usar o YouTube para poder fazer muitas vendas. Vou te mostrar as técnicas, vou te mostrar as estratégias, vou te mostrar qual é a forma correta, inteligente de subir um vídeo, como fazer a otimização para que seu vídeo apareça entre milhares de vídeos, entre milhões de vídeos. Algumas técnicas de vendas que você pode fazer com vídeo, fora do YouTube. Vou te mostrar passo a passo, então fica comigo neste vídeo que você vai aprender passo a passo como fazer muitas vendas usando essa plataforma maravilhosa que é o YouTube e gratuita. Se você já é inscrito, já deixa aquele like, já deixa aquele joinha para a gente, para poder ajudar o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa aí o sininho para você receber as notificações sempre que tiver mais vídeos, sempre que tiver novos vídeos. E isso, a sua inscrição, o seu like, beleza? O seu comentário, o seu compartilhamento, é a minha motivação para estar trazendo todos os dias aqui para você gratuitamente vídeos, ensinando várias técnicas e estratégias que você pode usar para fazer venda aí de várias formas na internet. Legal? Então agora vem comigo para trás do meu computador e presta atenção, anota e começa a aplicar essas estratégias que eu vou te mostrar agora detalhadamente. Bom pessoal, agora aqui eu já estou no meu computador e eu vou te mostrar aqui detalhadamente, desde a hora que você vai fazer a gravação, desde a hora que você grava o vídeo, as configurações, as técnicas, as estratégias de otimização, beleza? Como você deve fazer para que seu vídeo realmente tenha sucesso lá no YouTube e você consiga fazer vendas através dele, beleza? Aqui eu vou mostrar só uma coisinha, que o próprio vídeo que você fizer para o YouTube, ele pode ser colocado no Instagram também, no Instagram também, beleza? E muitas pessoas me pediram, falaram, como é que você faz? Como é que você muda essa configuração? É muito simples, já vou aproveitar esse vídeo e vou explicar como é que eu faço aqui. O que é que eu faço aqui? Todo vídeo meu, ele é Full HD, né? Então, se eu clicar com o botão direito aqui em opções aqui, né? Aqui ele é gravado em 1920x1080. O que acontece? Para mim poder colocar esse vídeo lá no Instagram, eu só preciso mudar aqui, inverter. Onde é 1920, eu vou colocar 1080, olha só que interessante, ó. 1080, beleza? E onde é 1080, eu vou colocar 1920, beleza? O fundo aqui, eu vou deixar branco, mas se eu quiser eu posso mudar o fundo, colocar qualquer cor, beleza? Aí eu vou clicar em aplicar. Então, o que acontece aqui? O vídeo, ó, eu simplesmente vou redirecionar ele aqui, ó, para colocar ele dentro dessa configuração aqui, que ao invés de ser 1920x1080, vai ser 1080x1920, beleza? E aí o título, eu vou aqui em anotações, aí eu venho aqui, ó, olha que interessante. Eu venho aqui e coloco o título. Aí eu venho aqui, ó, só vou arrastar para cá, beleza? Coloco o título aqui, né? O título, por exemplo, é, sei lá, como vender no YouTube, opa, como vender no YouTube. Fica comigo até o final que eu vou te explicar tudinho, beleza? E aí você pode mudar a cor, etc e tal, que nem eu faço, eu coloco sempre azul, eu dou um Ctrl-C e Ctrl-V, e aí eu vou e coloco aqui. Muitas pessoas, o que que fazem? Eles colocam legenda no vídeo, beleza? Eu já não gosto de colocar legenda, mas aí, se eu quisesse, eu poderia colocar a legenda aqui, ó. Entendeu? Então, aqui vai ficar aqui, esse vai ficar embaixo, beleza? E aí lá no Instagram, aí o que que eu faço aqui? Ao invés de colocar legenda, eu vou simplesmente, eu coloco aqui, ó, www.rentabilização, né? www.rentabilização.com Né? Aí o que que eu faço? Eu dou uma diminuída aqui, deixo só 45, para não ficar muito grande, aí fica lá o título, né? Como vender no YouTube, e aí embaixo, fica a rentabilização. Lá no Instagram, vai ficar assim, ó. Quando você publica, quando você posta o vídeo, vai ficar desse jeito aqui. Legal? É assim que a gente usa o mesmo vídeo para o Instagram. e o que que eu tô fazendo agora que tá funcionando muito bem? Por exemplo, esse vídeo aqui, ele é bem completo, ele é bem grande, né? Fica mais ou menos aí com 20 minutos. Então, eu não coloco o vídeo todo no Instagram, né? Eu coloco o vídeo todo no YouTube, beleza? Na fanpage também, eu coloco o vídeo todo. e no Instagram, e no Instagram, eu coloco só essa abertura, dizendo, né? O que que se trata o vídeo, o que que eu vou ensinar no vídeo, e aí depois eu vou no finalzinho e coloco vídeo completo lá no YouTube. Isso é uma coisa interessante para mim poder trazer, gerar tráfego do Instagram para o YouTube. Então, a maioria das pessoas que querem assistir o vídeo todo, o que acontece? Ela vai para o YouTube. Ela vai para o meu canal do YouTube e lá está o vídeo inteiro, entendeu? Então, isso aí é uma estratégia muito bacana também. Você pode fazer isso aí no Instagram. Muitas pessoas fazem isso no Facebook. Eu não gosto de fazer no Facebook, porque no Facebook dá para o pessoal assistir o vídeo inteiro, né? Mas eu faço isso só no Instagram. Legal? Então, o que é a primeira coisa, né? É a primeira coisa que você tem que fazer e aí você vai salvar. Quando você salva o vídeo, ele vai ficar com esse nome aqui, tá vendo? Com esse nome. Então, o que que você faz? Tanto o vídeo como a thumbnail, que é a imagem, você tem que renomear ele e colocar a palavra-chave principal, né? Como vender no YouTube. No caso, é esse vídeo aqui. Então, mas aí se você for fazer um vídeo sobre emagrecimento, aí você vai fazer isso. Como emagrecer rápido, como emagrecer fácil na sua thumbnail, né? Que é a imagem e no seu vídeo. Isso aí também, o YouTube, ele leva em consideração em matéria de SEO. A thumbnail, você sabe que você tem que fazer sempre uma thumbnail. A thumbnail é essa imagem, é a imagem chamativa, né? Como vender rápido no YouTube. Beleza? Eu confesso que eu não sou muito bom de thumbnail, né? Eu não sou muito bom de Photoshop. Mas aí, você vai no Canva, canva.com, né? E aí tem lá várias thumbnails que você pode simplesmente já só criar rapidinho lá, gratuitamente, né? Não precisa nem de Photoshop. Eu uso Photoshop aqui, né? Porque eu gosto de mexer com ele. Não sei mexer muito com ele. Mas aí eu me viro com a minha thumbnail aqui. Então, eu coloco sempre uma escolha forte, uma escolha chamativa, né? Geralmente o fundo, eu sempre coloco preto, né? Tô colocando preto, tá funcionando muito bem agora. Tá gerando bastante cliques. Porque, assim, a pessoa, ela vai assistir o seu vídeo. Pra ela assistir o seu vídeo, você tem que chamar a atenção dela, entendeu? O primeiro passo é você chamar a atenção dela. Lembra que eu falei no vídeo anterior, né? Que os dois pilares mais fortes do marco digital, do afiliado, pra poder vender, é o quê? É chamar atenção, né? E persuasão. Atenção e persuasão. Atenção pra gerar tráfego. Persuasão pra fazer, pra gerar conversões. Tráfego e conversão. Atenção e persuasão. Você chama a atenção com a thumbnail, com esse tipo de imagem, assim. Beleza? Aí a pessoa vai ter vontade de assistir o seu vídeo. Tá bom? Eu vou te mostrar agora a parte técnica também lá no YouTube, tá? Lá no YouTube como você vai fazer, como você vai configurar. E depois eu vou falar como você vai gravar o vídeo. Qual é o roteiro, o melhor tipo de roteiro pra você gravar seu vídeo. manter a retenção de pessoas assistindo pra que eles fiquem no seu vídeo e sejam interessantes pra essas pessoas e você consiga fazer venda. Então aqui, a gente tá aqui no YouTube, aqui no meu canal. O que você tem que fazer no seu canal? Primeira coisa, você tem que vir aqui em canal, vai em configurações, configurações, canal, padrões de envio. Quando você vai em padrões de envio, o que acontece? Você já tem que deixar aqui, né? Tipo, já pré-configurado. Então todo vídeo, é padrão, todo vídeo que você for subir, ele já vai vir com, no meu caso aqui, eu coloco aqui essa barra invertida, né? Coloco a barra invertida pra você usar essa barra invertida. Basta você segurar o shift e apertar a barra invertida pra poder fazer essa barrinha reta aqui. Eu sempre coloco essa palavra-chave em todos os meus vídeos. Como você vê, como eu já vou colocar. Quando subir o vídeo, já vai vir com essa palavra ganhar dinheiro online. Aí eu sempre recomendo em primeiro lugar esse treinamento aqui, que é o treinamento Fórmula Negócio Online do Alex Vargas, que pra mim, na minha opinião, é o melhor treinamento que tem pra quem é afiliado, né? Pra quem deseja trabalhar como afiliado aí. Que é passo a passo, é super completo. Coloco também o meu e-book grátis aqui, né? Pra poder gerar leads através do YouTube, né? Nessa descrição. Coloco aqui minhas duas redes principais, né? Duas redes sociais principais, que é o Facebook e o Instagram, né? E aqui o link do meu site e ainda coloco as tags, tá? Essas tags aqui, todo o meu vídeo vai ter sempre isso aqui, Jordão Félix, Copyright, marketing digital, empreendedorismo, Fórmula Negócio Online, Negócio Digital Milionário. A mesma coisa aqui, ó, essas tags aqui, Jordão Félix. Então sempre vai ter essas aqui. Quando eu subir o vídeo, o que que acontece? Eu vou só aumentar mais essas tags, mas vai vir com essas padrão. então todos os meus vídeos vão ser padrão. Então, o que acontece? Quando a pessoa está assistindo o meu vídeo, como as configurações são todas padrões, Padronizada, eu tenho grande chance dela assistir, acabou de assistir um vídeo meu, automaticamente já vai aparecer lá no, no, no YouTube, outro vídeo meu, por causa disso aqui. E também para poder aparecer nas buscas, né? Quando a pessoa busca um vídeo meu, ou vídeo recomendado, para ser nos vídeos recomendados, quando você faz a pesquisa, que você está assistindo um vídeo, vai aparecer do lado assim, um vídeo que é meu também. Então aumenta muito, muita chance de visualização. Beleza? Então você vem aqui, sempre coloca um padrão aqui, tá? E aí você vai fazer, depois você vai fazer uma descrição também inteligente, que eu vou te explicar. Mas antes você também, você vai vir aqui também em Brand, né? É interessante que você coloque isso aqui, sempre coloque isso aqui no seu vídeo inteiro aqui, Texto de exibição, vídeo completo. Você pode colocar aqui no final do vídeo, na hora de início personalizada, ou no vídeo completo, que é para poder a pessoa, né? Se inscrever. Tá aqui, assine nosso canal, ou se inscreva. Você pode baixar essas imagens aí, pequenininhas, e na internet aí, lá no Google tem várias, né? Você pode escolher. Eu gosto dessa aqui, assine nosso canal. Legal? É uma coisa interessante também aqui, que é muito importante você configurar no seu canal, é você vai vir aqui em Comunidade, Beleza? E aí você vai vir aqui, Configurações da Comunidade. Aqui, o que acontece? Aqui tem umas dez pessoas aqui, que são haters, beleza? Haters, então esses haters aqui, eles não, meu canal não é mostrado para eles, eles estão bloqueados, então eles não tem chance de dar dislike, de comentar, de nada, beleza? Aqui em Palavras Bloqueadas, eu vou até deixar, tá? Para download aqui, essas cinco mil palavras aqui, é interessante, você bloqueia essas palavras aqui, porque quando a pessoa já vem fazer um spam, sabe, os boots automáticos, fazer spam, colocar um link, ou falar palavras de baixo calão, falar palavras ofensivas, porque quando você grava um vídeo, a maioria das pessoas que assistem o seu vídeo, gostam do seu vídeo, gostam de você, são o seu avatar, você faz vídeo para determinado tipo de pessoa, então por exemplo, você vai fazer vídeo sobre empreendedorismo, é para pessoas que querem empreender, vai fazer vídeo para afiliados, para pessoas que querem trabalhar como afiliado, enfim, vai fazer vídeo para pessoas que querem emagrecer, só que infelizmente, algumas pessoas que não são desse nicho, ou não entendem, ou por inveja mesmo, por ciúme, para prejudicar, pessoas mal mesmo, elas vão querer zoar o seu vídeo, você vai correr, você está se mostrando na internet, então você está pagando o preço de se mostrar, então você vai ter alguém para poder prejudicar o seu trabalho na internet, independente do trabalho que você faça, mesmo que você seja uma ONG, mesmo que seja um trabalho maravilhoso, sempre vai ter alguém para poder prejudicar você, essas palavras aqui, elas impedem que as pessoas xinguem, tem muitas palavras aqui, que você coloca aqui, então quando a pessoa coloca essa palavra, automaticamente, o comentário já é rentido, e já vai para o spam, então você sempre configura aqui, a gente tem comentários possivelmente impróprios para revisão, legal? Bom, tem um perdão longo aqui, caramba, essas aqui são as configurações básicas e importantes que você precisa fazer no seu canal, tranquilo? Agora vamos para a postagem do vídeo, em matéria de SEO, o que você vai fazer? Então, a primeira coisa que eu faço, você pode usar também como já falei em outros vídeos, o Ubersugget, para você ter sugestões, o que eu faço? Eu procuro, como eu vou falar de um determinado assunto, eu pesquiso no YouTube, pesquiso no Google também, então aqui, como vender no YouTube, como vender no YouTube, pesquiso no YouTube e pesquiso no Google, então por exemplo, aqui no Google, como vender no YouTube, então aqui aparece vídeos aqui, de outros profissionais ensinando como vender no YouTube, e a mesma coisa no YouTube, como vender no YouTube, então tem vários aqui, que aparece aqui, então o que eu analiso aqui? Eu analiso primeiro, o tempo do vídeo, pode ver que esses vídeos aqui, um tem oito meses, esse tem dois anos, esse tem um ano, esse tem um ano, são vídeos bem antigos, com essa palavra-chave aqui, que é muito buscada também, beleza? Então o que eu vou fazer? eu vou postar esse vídeo, como vender no YouTube, beleza? Aqui, isso aqui já é outra coisa, beleza? Como vender no YouTube, e aí eu olho, os tipos, os títulos que as pessoas estão usando aqui, como vender no YouTube, beleza? Como vender no YouTube sem aparecer, como vender no YouTube Hotmart, como ganhar dinheiro no YouTube sem aparecer, como ganhar dinheiro no YouTube, afiliado no Hotmart para iniciantes, ganhar dinheiro no YouTube, etc e tal, sem aparecer, afiliado iniciante, começou a vender todo dia, duas semanas, ganhar dinheiro com o YouTube mesmo, não aparecendo nos vídeos, então você sabe, mais ou menos, título, que vão chamar a atenção das pessoas, que dá muita visualização, beleza? Então, isso aqui é um tipo de vídeo que é interessante, eu estar fazendo para poder ajudar outras pessoas, porque os melhores vídeos, que são mais acessados, que tem mais visualização, são antigos, então, e como a ferramenta, o YouTube, tudo na internet se transforma muito rápido, muda muito rápido, muitas estratégias que estão sendo ensinadas nesses vídeos antigos de um ano, dois anos, hoje em dia não funciona mais, por exemplo, eu tenho um vídeo no YouTube, como vender através do YouTube, é o meu vídeo, acho que é o meu vídeo mais acessado, esse vídeo ele tem literalmente duas horas de vídeo, porque é um passo a passo completo, só que eu fiz já uns cinco anos atrás, quatro anos atrás, então, a maioria das estratégias que eu ensinei naquele vídeo, hoje em dia já não funciona mais, por isso que eu estou gravando outro aqui, para poder compartilhar com vocês novas técnicas, novas estratégias, então, basicamente é isso, então, uma vez que eu tenho um título, o que eu vou fazer aqui? Eu vou subir o meu vídeo, então, eu vou vir aqui, vou vir aqui em mais, enviar vídeo, e aí sim, aí você vai ver como que eu faço, para poder configurar, vou vir aqui, enviar vídeo, eu gosto de usar a versão antiga, não gosto dessa versão nova do YouTube, não, cada um, cada um, eu gosto de usar essa versão aqui, e aí, o que eu vou fazer aqui? Simplesmente eu vou, pegar o meu vídeo, que está lá embaixo, aqui na pasta, a pasta, a pasta, a pasta 3 aqui, vídeo 2020, rapaz, sumiu o vídeo, cadê ele, a pasta, a pasta sem título, beleza, aí o que eu vou fazer? Eu vou subir esse vídeo aqui, olha só que interessante, vou subir esse vídeo, beleza, então já vai aparecer como eu falei para você, barra invertida, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro online, aí aqui, na miniatura, eu com certeza, vou subir a miniatura, beleza, para você ver, vai ficar essa miniatura aqui, que eu acabei de criar, como vender rápido, para poder chamar a atenção, e aí, eu tenho aqui, deixa eu mostrar para você aqui, deixa eu diminuir aqui, aqui, eu já tenho, o que eu vou usar nesse vídeo, essa, a escrita, a descrição, entendeu? Então aqui, por exemplo, o título do vídeo, como vai ser? Vai ser como vender no YouTube, beleza? Eita, o título está meio pesado hoje aqui, então, como vender no YouTube, eu vou colocar aqui, e como eu falei, sempre vai ficar a barrinha, ganhar dinheiro online, beleza? Como vender no YouTube, e aí, como já apareceu aqui, olha que interessante, já apareceu aqui, a descrição padrão, eu vou fazer uma descrição, sempre com a palavra, a mesma palavra chave, que é como vender no YouTube, então eu coloquei aqui, neste vídeo, expliquei passo a passo, como vender no YouTube, aplicando algumas técnicas, simples de marca digital, Aí eu vou copiar aqui, agora o que eu quero mostrar para você aqui, são essas tags aqui, então aqui, eu vou colocar aqui, beleza? O que acontece aqui? Aqui, neste momento aqui, neste momento, eu tenho várias opções aqui, primeiro, publicar o vídeo, beleza? Posso publicar o vídeo, neste momento, quando eu apertar em publicar, ele já vai postar, tá? Eu posso deixar ele não listado, só eu vou ter acesso, e quem tem o link, onde é o link, eu posso deixar ele privado, só eu vou ter acesso, nem com o link, as pessoas conseguem entrar, e eu posso programar, este vídeo aqui, eu posso programar, para ser postado, tipo, por exemplo, amanhã, segunda-feira, sete horas da manhã, né? Oito horas da manhã, ou três horas da tarde, e eu posso gravar, vários vídeos, em um dia só, e vir programando, este aqui vai ser postado, segunda-feira, sete horas, o outro vai ser, terça-feira, quarta-feira, quinta, eu posso programar, a semana inteira, quiçá, o mês inteiro, dos vídeos, então isso, isso, é, faz com que a gente ganhe tempo, essa programação, e você pode fazer, a mesma coisa também, lá na sua fanpage, do Facebook, legal, então aqui, olha que interessante, essas tags aqui, essas palavras-chave aqui, no próprio Google, ele te dá aqui, pesquisa relacionada, a como vender, no YouTube, são, são, as pesquisas que as pessoas buscam, as palavras que as pessoas buscam, então eu pego isso aqui, deixa eu diminuir aqui de novo aqui, eu pego isso aqui, e eu vou colocar, essas tags, essas tags, no meu vídeo também, como vender no YouTube, como vender pelo YouTube, como vender através do YouTube, como vender mais, que são o que as pessoas pesquisam, entendeu, olha aqui, copiar, aí eu vou lá, no meu vídeo que eu estou postando, né, o que é que eu vou fazer aqui, eu vou simplesmente, colocar ele aqui, vou colocar aqui, desse jeito, e aqui, eu vou fazer a mesma coisa aqui, vou colocar, uma por uma aqui, a palavra-chave, como vender no YouTube, como vender, pelo YouTube, você entende, que dá mais ou menos umas 10, tem gente que coloca muitas, tem gente que coloca só umas duas, três, eu gosto de colocar 10, sempre eu pego umas 10, de 8 a 10, então além das palavras-chave, padrões, padrão, padrão, que eu trago nos meus vídeos, é, eu uso essas palavras-chave aqui, também, beleza, saber que, olha o envio aqui, tá 10%, tá muito ruim minha internet, tá muito ruim hoje, né, mas aí, é, infelizmente, não tem muito o que fazer não, beleza, então essa aqui, é as configurações do seu vídeo, beleza, que você vai fazer, você vai publicar, como vender no YouTube, e depois, né, você vai divulgar, do jeito que eu expliquei no vídeo anterior, né, você vai divulgar lá no Facebook, vai divulgar, é, no, no blog, no, no, no Tumblr, né, em várias mídias sociais, com uma descrição, né, sempre você coloca a descrição, quando você for divulgar, neste vídeo, expliquei passo a passo, como vender, e o que é interessante você fazer, é, se você tem um blog, o que você coloca no vídeo, tá, o que você coloca no vídeo, você faz, você também coloca aí, no seu blog, tá, deixa eu te dar, mostrar pra você aqui, uma estratégia muito legal aqui, que é muito bacana, eu vou sair, porque eu não vou publicar isso aqui, tá, mas é interessante, é, que você saiba sobre isso aqui, ó, isso aqui, ajuda bastante aqui, então, eu vou aqui pegar esse vídeo meu aqui, ó, pegar esse vídeo mesmo aqui, e aqui, cara, olha só que legal, olha só, deixa eu pausar isso aqui, você vê que o artigo, o artigo não, o vídeo, né, ele tem 11 minutos, o que é que eu posso fazer aqui, olha que interessante, eu venho aqui nesses três pontinhos aqui, abrir transcrição, olha só, isso aqui é toda a minha fala do vídeo, entendeu, fala galera, seja bem-vindo ao canal, entendeu, olha aqui, eu posso pegar isso aqui, essa, mesma fala que eu expliquei aqui, eu ganhar dinheiro com o Instagram, tal, não sei o que, o Facebook, tudo que eu falei, eu posso criar um artigo no blog, eu posso criar um artigo no blog, claro, essa transcrição aqui, ela não é 100%, você vai ter que, dar uma editada nele, para poder, né, arrumar certinho as palavras, e, além disso, você pode pegar essa transcrição aqui, basta você copiar ela toda, e você pode colar aqui na descrição do seu vídeo aqui, então, além do vídeo, né, tem a descrição aqui com as palavras, e você ainda pode também, ativar as legendas, as minhas estão desativadas, você pode ativar as legendas aqui, automática, né, olha só, quando, deixa eu só baixar o volume, conforme a pessoa vai falando, olha só, vai saindo a legenda, né, então é interessante, aí você configura, para poder colocar uma legenda branca, uma legenda amarela, eu tenho toda a configuração aí, é muito legal, com legenda, beleza, então é isso aí, agora, como é que você vai fazer, deixa eu voltar aqui agora, como é que você vai fazer, para poder, é, gravar o seu vídeo, tá, como é que se grava um vídeo, um, 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 é, um script bacana, o vídeo, ele tem que ter, algumas fases, então, no início do vídeo, é, é interessante que você sempre se apresente, por quê? Você precisa sempre se apresentar, porque o YouTube, ele tem de fazer o seguinte, o que acontece, o YouTube, ele mostra o seu vídeo, você tem os seus inscritos, 80% das pessoas que assistem os seus vídeos, é, que vai assistir o seu vídeo, não são inscritos, né, a multidão, nem te conhece, porque aparece aqui, beleza, aparece aqui, nos vídeos recomendados, e até a pessoa começa a assistir, então, é interessante que você, toda vez, você sempre se apresente, com o vídeo, você não precisa enrolar muito, então, são três coisas importantes, que você precisa fazer, quando você for gravar o seu vídeo, a primeira coisa, se apresentar, né, por exemplo, como é que eu falo, eu falo, fala galera, seja bem-vindo ao canal Rentabilização, se você não me conhece, meu nome é Jordão Félix, e eu sou empreendedor digital, e corporate, ou seja, na mesma hora que eu me apresento, eu já uso o gatilho da autoridade, eu sou empreendedor digital, e corporate, beleza, então, a pessoa que vai assistir o meu vídeo, já sabe que eu sou empreendedor digital, já sabe que eu sou corporate, em seguida, eu já vou, eu vou, eu já faço a chamada, para o vídeo, beleza, eu já, eu já, falo para a pessoa, o, do que se trata aquele vídeo, porque aí, de repente, ela pode, querer assistir, ou não, para não perder tempo, e eu falo, é, eu não me sou eu Dão Félix, sou empreendedor digital, e corporate, e neste vídeo, eu vou explicar, eu vou ensinar, isso, 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 eu vou fazer uma chamada, eu vou mostrar, detradamente, como você vai, usar o YouTube, de forma bem simples, para poder fazer, muitas vendas, beleza, aí, eu já falo, já, o que vai ser o vídeo, em seguida, o que é interessante, você fazer no seu vídeo, já faz um call to action, uma chamada para ação, e aí, como que eu faço, porque é importante, que você, peça para as pessoas, o que você, quer que elas façam, então, eu falo, nesse vídeo, eu vou ensinar, isso, 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 se você já é inscrito, já deixa um like aí, deixa um joinha, para poder ajudar o canal, se eu estou pedindo, para o pessoal deixar um like, beleza, e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, para poder receber, as notificações, etc, e tal, sempre quando mandar, quando mandar, novos vídeos, ativa aí, o sininho, para você receber, beleza, vamos lá, aí eu vou direto, depois de eu falar aí, depois de me apresentar, jogar o cartil da autoridade, falar do que se trata o vídeo, isso aí dura o que, 10 segundos, 15 segundos, tem que ser muito rápido, para a pessoa, querer, sentir vontade, de querer assistir o seu vídeo, beleza, porque se no início, ela não sentir vontade, cara, o título está da hora, mas o vídeo não vai ser bom, ela vai sair, e não vai assistir o seu vídeo, beleza, e aí, o que eu faço, depois de fazer a chamada, para a ação, saber quem é a pessoa, pedir para a pessoa, fazer, se inscrever, né, compartilhar, etc e tal, eu dou o conteúdo, aí eu vou, aí eu vou explicar, etc e tal, o que é o conteúdo, direto ao ponto, você tem que, você não pode ficar enrolando, você tem que ir lá e falar para a pessoa, assim, 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 e dar o conteúdo para a pessoa, no meio do conteúdo, é interessante, você falar de um produto, que você está querendo vender, o que você está, ou o seu produto, beleza, ou o produto, que você está querendo vender, como afiliado, por exemplo, você vai, então, a ideia é você gerar um conteúdo, no meio do, para poder ajudar as pessoas, né, para poder se relacionar, etc, gerar valor na vida das pessoas, no meio do conteúdo, você já faz uma chamada para a ação, você fala, inclusive, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link, para você acessar o curso tal, curso XPTO, o curso Y, você já faz a chamada para a ação, e aí você continua dando o conteúdo, porque aí, de repente, a pessoa, ela não vai assistir o seu vídeo todo, se você fazer a chamada para a ação, lá no final, cara, ela não vai perceber, então, é interessante, que você faça sempre a chamada para a ação, no início do vídeo, no meio do vídeo, né, muitas pessoas fazem no início, no meio, e no final, aí você dá o conteúdo, depois que você dá o conteúdo, aí você faz aí, a transcrição, aí para poder, fazer a sua oferta, aí você vai e faz a sua oferta, se você gostou desse vídeo, etc, e tal, não sei o que, eu aprendi assim, essas estratégias, essas técnicas que eu estou te ensinando aqui, que eu estou te mostrando, se você quiser emagrecer, tem um curso da fulana de tal, etc, já, muitas pessoas já emagreceram, e aí você vai fazer a sua oferta, beleza, mas é importante que você, sempre gere um conteúdo, sempre gere um conteúdo, esse tipo de conteúdo, é um conteúdo de autoridade, você criar um canal de autoridade, você vai gerar o conteúdo, vai fazer o call to action, e depois, vai fazer a chamada para ação, também no final, para a pessoa comprar o produto, é diferente de você ter um canal de review, que é legal também, funciona também, você simplesmente vai só pegar os cursos, os produtos que você vai promover, e você vai falar daquele produto ali, vai mostrar por dentro, vai fazer a oferta, é diferente, canal de autoridade, você fala, você dá o, se eu desligar isso aqui, você, dá o conteúdo, beleza, e aí você, depois você faz a oferta lá, beleza, deixa na descrição, agora, o que é interessante que você faz, então, onde é que você vai colocar, primeiro, você vai colocar a oferta, né, você vai colocar o link do seu produto, na descrição do vídeo, beleza, deixa eu clicar aqui em editar, só para a gente poder, me mostrar onde você vai colocar, tá, está muito ruim na internet hoje, só por Deus, mas, eu não vou deixar de gravar esse vídeo não, beleza, e assim, você tem que ter consistência, como eu já falei anteriormente, quando você vai gravar um vídeo, trabalhar com o YouTube, de repente, você só pode gravar um vídeo por semana, então, toda semana você grava, toda semana sem faltar, ou duas vezes por semana, ou três vezes por semana, ou todos os dias, porque aí o YouTube, o algoritmo do YouTube, reconhece isso, falando, essa pessoa, todo dia ele grava vídeo, então, todo dia, vou mostrar vídeo para fulano de tal, agora, o ruim é quando você começa a gravar todo dia, e você começa a falhar depois, aí você vai perdendo, é, é, força no YouTube, beleza, aí, o que você vai fazer, você vai vir aqui, na tela final, beleza, tela final, e aqui você vai colocar, o link do produto, que você promove, beleza, você coloca o link, coloca um vídeo, que esteja relacionado, ao vídeo, que você está gravando, que está postando, no momento, ou você pode simplesmente, colocar um vídeo anterior, para que as pessoas assistam, então, aqui, o que eu faço, eu geralmente, dependendo do vídeo, esse vídeo aqui, no caso, eu coloco o vídeo do meu produto, o vídeo de vendas aqui, então, aquela pessoa vai aqui, ela já tem aqui, o link aqui, do produto que eu promovo, e aqui tem, o link do vídeo, beleza, aí, está aqui, está o link do, do produto, que eu promovo, então, no finalzinho lá, os 20 segundos, os 20 segundos finais, vai aparecer, legal, outra coisa legal, é os cards, olha só que legal, é os cards, então, aqui, são os cards, que aparecem aqui, você tem direito, até 5 cards, então, eu geralmente, eu coloco um card, com 1 minuto de vídeo, né, porque eu não sei, se a pessoa vai ficar, na metade do vídeo, vai assistir tudo, geralmente, meus vídeos, são sempre longos, é interessante, que você faça vídeo longo, com mais de 10 minutos, beleza, já tem várias, foi feito várias pesquisas, que o YouTube, ele gosta de, é, o, o tamanho padrão, de um vídeo, para YouTube, para rankear legal, etc, e tal, é um vídeo, com 11 minutos, exato, 11 minutos, então, é interessante, que você faça, sempre um vídeo, pelo menos, com 11 minutos, 11 minutos, 12 minutos, 15 minutos, legal, porque assim, muitas pessoas falam assim, ah, mas, as pessoas, tem muita pressa, na internet, e tem que fazer, ter vídeo pequenininho, de 3 minutos, 4 minutos, não, cara, se seu vídeo, for bom, se o conteúdo, que você está passando, no vídeo, vai ajudar, verdadeiramente, outras pessoas, cara, você pode fazer, um vídeo de meia hora, que a pessoa vai assistir, beleza, vai assistir, é que nem um barco, trombeta fala, meu amigo empreendedor, ele fala assim, cara, eu só gravo vídeo grande, quem me acompanha, quem quiser aprender, isso, 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 vai assistir meus vídeos grandes, quem não quer, não assiste, está tudo bem, está tudo certo, quem gosta de assistir, vídeozinho nugget, de um minutinho, se consegue aprender com isso, está bom, beleza, então, os vídeos dele, é muito grande, é tudo de 30 minutos, para lá, e meus vídeos também, estão ficando muito grandes, porque é um tutorial, meus vídeos, a maioria são todos, são todos tutoriais, onde eu pego, eu explico passo a passo, etc, e tal, beleza, então, é assim que você consegue vender, você consegue otimizar, o seu vídeo no YouTube, beleza, você consegue usar essas palavras-chave, que essas pessoas, estão usando, e aí você consegue, fazer vendas, você dá o conteúdo, do jeito que eu falei, e depois você vai, e faz a oferta, fala que está, você tem que chamar a pessoa para a ação, fala que está nos comentários, deixa o link nos cards, com uma chamada, beleza, então é isso aí, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, se você gostou, dá o like aí, me ajuda, olha a chamada para a ação, o Couch Action no final, essa coisa eu já tinha feito antes, também no início do vídeo, me ajuda, se inscreve no canal, se você não é inscrito, ativa aí a notificação, para você poder, receber aí, um aviso, sempre que eu mandar, um novo vídeo, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, um abraço, um abraço, e aí, e aí,